E aí Eu não vou Caralho eu aqui fazendo buraquinho bem de namorado Pera da puta chega logo com esse porteiro Pergunta lá na fospiranga Caralho Vick saia daqui, ta me embaçando Você não ta vendo velho? Pode ser otário Scorpion, na moral Pode ser otário Eu vim aqui atrás de você Tem uma câmera ali, a câmera é nossa? Não, 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 é nossa, lógico que é nossa Scorpion, você é muito otário Por que você ta atirando em mim? Trouxa, trouxa do caralho Retardado, nossa, olha essa bomba aqui Você ta devendo? Pega isso aqui então Pera aí, segura isso aqui Não, você é a granada mesmo, você é maluco Ah não, você é o dronezinho do mira Você tava jogando com o mira? Não, o mira é o seu cuiatido Ah droga O cara lá Scorpion Que isso velho? Meu personagem colocou o saco na própria cara Eu quero entrar dentro do lixo Eu quero entrar dentro do lixo Pra onde eu pertenço Vai entrar dentro de você mano? Não da não pô O lixo ta fechado ali ó Fica sentado na cadeira aí ó Mas eu sou um carrinho, carrinho não senta, carrinho rola Igual sua mãe aquela gorda Ô Ramon, pera aí, você vai enroscar no meu negocinho Pera aí Ó, to ouvindo o passo Eu também Tem uma câmera ali velho Câmera é nossa Vinicius Eu tava olhando Era? Ah Ops Não é tranquilo Preparando o drone Caraca Meu Deus Foi mal Oh Na moral Na moral Na moral Carregando munição Que isso? Isso chama-se Tática infalível Da metodologia olímpica Ah, não vai falar? Vou te colocar no saco É legal isso Saber onde os caras tão Faz de novo, faz de novo Gostei É meio um all-hack, tá ligado? Não que eu goste de um all-hack Para Scorpio Cala a boca Cala-te, boludo Irro de puta do carajo Porra Eu tô enxergando tudo aqui Nossa Eu gostei É meio um all-hack, tá ligado? Que isso? Quem que gemeu aqui? Psyai vai dar ruim Psyai, cuidado Psyai Nossa senhora Ficou só eu Fudeu Ah, foi pegando meu capacho Pegando meu capacho Pegando meu capacho Pegando meu capacho Boa, boa O outro tá no meu capacho Eles desistiram de tentar proteger Os dois caíram Vai, 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 vai Tô lendo que tem Tô lendo que tem Tô lendo que tem uma bomba aí Olha essa Twitch, mano Jesus É, tá um inimigo Pegando meu capacho Sai, porra Sai Meu capacho Tira o capacho daí, velho Não, que não vai, eu que vou Toma esse Caralho, Viking Ah, eu tenho dislexia Pera aí Tá vindo Sai daí Para Scorpio Injecção em 10 segundos Da pra ver se o drone entrou dentro do pacote VING AAAAAAAA 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 AAAAAA AAAAAAAA 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 Puta que pariu, não tá reforçado aqui? Vou dar uma reforçada aqui, Scorpion. Ela tá apelando, gente. Mano, ela tá reforçando no meio da treta, você é imbecil. Aonde? Nossa, aí não bombei aí mesmo. Caralho. Nossa, que isso? Ah, raro do caralho, velho. Gente, eu... Eu acertei um tiro nela na cara e ela não morreu. Em cima, em cima ali, ó. É, o desativador caiu, velho. Não tem o que fazer agora. Mota um Aelfleer só pra a gente fingir que é bom jogador. Que sacanagem, né mano? Ah, eu... Olha, tá lá em cima. Ai, caralho! Deixa eu matar ele não. Ah, me espodou, me encoisou. Mata, 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 mata. Boa! Boa, cara. Tomou ele ainda, caralho. Ih, ô de puta! Os inimigos acharam uma bomba, estou parado para o ataque. A parede foi recorçada. Caraca do drone, tá tendo pressa aqui Demorou Ah! Para, Scorpion Peguei, peguei alguém já no capacho O capacho da escada Da escada aí, aí mesmo, Scorpion Vai! Que correnta? Eu provei Que isso? Tá aberto aqui Ô, Frederico, o que foi? Você tá com fome? Porra, ninguém mandou você comer toda a ração, velho Caralho, você tá matando o gato de cama Porra, o gato comeu a ração toda Tá com fome? Tá morrendo essa porra Não, ele comeu anteontem a ração toda Todo mundo spota ele Todo mundo spota ele, ele vai ficar loucão Coitado, velho Ah, é o meu drone Ah, é o meu drone Ah, é o meu drone Ah! Volta, volta, volta Explode lá Explode, confia no viking Eu falei pra não explodir Você foi lá e explodiu? Ah! Cadê aí? Psy, 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 que isso? Que isso, Psy, o que você tá fazendo, Psy? Porra Que isso, Neve? A direita? Porra, tô chegando porra nenhuma agora, Neve Caralho Desculpa Puta que eu pariu Você me fudeu, Neve Você me fudeu, Neve Ah, Neve Não, velho, não tô chegando nada Mas, aí não É sacanagem Eu não soube que eu morrer Peguei! Ouço ruídos na minha esquerda Eu vi o carrinho Da verdade eu não vi, explotei Fudeu Achei o carrinho Deixa eu dar um... Nossa, Psy, não faz assim Ah, foi mal Foi, foi eu Peguei o cachaco Ele é cara de paraquedas, velho Olha lá Ah, mano Carreiro, porra, me extintou aqui Sei lá Na hora que eu tirei a mira Pode jogar, velho Vai jogar Se eu morrer... Ai, eu joguei no bagulho que nada a ver, velho O Lucas tá aqui dentro, velho Pô, agarrou na prantinha, velho Tô jogando agora, peraí Pronto Pulou, 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 pulou Você errei tudo, viado De nada Só fizeram para eu jogar a câmera Ah, ouviu O Lucas morreu já de primeira Ô Psy, Psy, meu Deus O Psy foi abduzido, velho Caralho Aí, a esquerda, ela tava aí, ó Deitada aí Aí, ó Ali, ó A arma dela, ali, ó Tô vendo Peguei Vem que joga muito Só entra, só entra Agora espera, agora marca Marca a porta aberta Ah, não, tá na... Dá pra tirar no próprio pé? Deixa eu ver, não, pô Deixa eu ver Dá pra tirar no pé dos outros Fica aí Não, sai fora, sai fora Não quer pressionar Tchau Não Caralho Caralho, moleque Ô, tá me devendo no fone, velho Queimou o direito aqui, o lado direito Desculpa É o meu jeito de dar Ah, o cara ali Eu vou convir que ele sabe o que faz Ó, eu vou te ensinar o que faz Você vem aqui, ó Quebra aqui, já Pega três, ó Ó, já quebra aqui também, ó Vamo lá Obrigado, Vicky Assim mesmo Isso é muito lixo, velho Olha isso, velho Olha, eu aqui, ó Atrás da parede, hein Vai, você vê Onde eu tô metido Atrás da parede, aqui, ó 54 de vila Que isso, velho? Da onde tá vindo esses tiros? Vicky, aqui é pra rir Ah! Vicky! Tudo bom, gente? Onde vocês estão? Ah, vai roxar, é outro aí, ó Ah, mano, que isso, velho? Olha essa Valkyrie, mano Deixa eu reviver o sonor de primeiro Que o sonor de sabe o que faz Caralho, o cara não morre, velho Você Segura o botão, coloca o dedo na ferida aí Ah, é atrás! Ah, caralho! Já era, mano Meu, que susto! De nada, gente De nada, velho Não, é sacanagem, cara Porra Deixa o carrinho vir Deixa o carrinho vir Vai, velho Defende o OGBTivo Tem... Eu tô à direita Ai, eu olhei ele lá no fundo, eu tentei acertar, mas não consegui O que pode ser? Ah, é meu... Ah, é meu... Ah, é meu... Ah, é meu... Ah, vai tomar no... Ah, vai tomar no... Ah, vai tomar no... Pô, Deus, eu me dá bom fim Ah, não, pelo amor de Deus Ah, vai tomar no... Pô, poderosíssimo ninja Pô, poderosíssimo ninja Caralho, pô, caralho! Que chato! Não, velho Pra nada, que show, hein